Fala pessoal, beleza? Não interessa pra você, palhaço! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que já me perguntaram bastante, tanto no WhatsApp, quanto lá no Instagram, quanto aqui nos comentários no YouTube, que é a seguinte... O PEDEGO 120! Marco! Oi! Eu tenho um alto-falante de 500RMS e tenho um módulo de 3000RMS. Tem problema eu ligar esse alto-falante nesse módulo? Não sei, deixa eu dizer... É, pessoal, essa dúvida se aplica tanto ao alto-falante, quanto médio, quanto corneta, quanto Twitter, quanto TI, pra qualquer componente que você vai ligar no módulo. Você tem um alto-falante com a potência bem inferior ao módulo que você tem. Vamos supor, no nosso exemplo aqui, um alto-falante de 500RMS com um módulo de 3000RMS de um canal. Tem problema? Não sei! Bom, a gente tem que ter em mente, pessoal, que o que vai mostrar pra você, se você tá forçando tanto o módulo quanto o alto-falante, é a distorção. Então, veja só, no nosso exemplo aqui, a gente tá usando um alto-falante de 500RMS com um módulo de 3000, certo? Se você aplicar toda a potência desse módulo no alto-falante, claro que ele vai queimar. Mas antes de queimar, ele vai distorcer o som, pessoal. E é ali na distorção que você tem que ter em mente que é o seu limite, é o limite do alto-falante. Você não pode passar daquele limite. Então, assim, você pode ligar sem problemas, desde que você não aplique toda a potência do módulo nesse alto-falante. E nesse caso, pessoal, a gente vai descartar a impedância. Pode ser um alto-falante de 4 ohms com um módulo de 2 ohms, não tem problema. De qualquer forma, nesse nosso exemplo, 500RMS de alto-falante com 3000 de módulo, a impedância é irrelevante, porque a potência do módulo é muito grande. Então, assim, você pode sim ligar esse alto-falante, corneta, tweeter, médio, alto-falante de porta, alto-falante 69, né? Você pode ligar, sim, nesse módulo que tem muito mais potência, desde que você não deixe distorcer o som. Então, assim, pessoal, se você aplicou a potência desse módulo nesse alto-falante e ele começou a distorcer, o alto-falante está sendo forçado, né? A bobina do alto-falante está sendo forçada pela quantidade de potência. A potência é muito grande para esse alto-falante. Então, você deve baixar o ganho do módulo, baixar o volume do módulo, tá? Não precisa necessariamente abaixar o player, abaixa o ganho do módulo, certo? Sim! Porque nesse exemplo, é claro que você teria um outro módulo para puxar os alto-falantes corneta, tweeter, alto-falante de porta, alto-falante 69, certo? E esse outro módulo, ele está tocando de boa, não está distorcendo, o som está primeiro. Só está tendo problema nesse alto-falante e nesse módulo porque o alto-falante está recebendo muita potência. É verdade. Quer dizer, às vezes é verdade. Marcos, e se for o inverso? Agora vamos inverter aqui, olha. Eu tenho um alto-falante de 3.000 RMS e tenho um módulo de 500 RMS. Tem problema? Eu acho que sim. Nesse caso, pessoal, nesse caso, a distorção, ela vai vir porque o módulo está sendo forçado. Como assim, Marcos? Eu explico, ó. Você tem 500 RMS de módulo e tem 3.000 de alto-falante. Ele aguenta 3.000 RMS. Quando você vai aumentando, o módulo vai mandando a potência para o alto-falante. Vai mandando, vai mandando. Vai chegar um ponto em que ele não consegue suprir a necessidade do alto-falante. E aí, ele vai começar a distorcer. Nesse caso, vai estar forçando o módulo. E aí, ele vai começar a clipar. Depois, ele vai entrar em proteção. E torça para aquele clipping entrar em proteção. Porque se você aumentar, ele não clipar, não entrar em proteção, vai queimar a saída. E o prejuízo, geralmente, é grande. Aí, você vai ter que pegar o seu módulo, levar para um técnico. Pode ser que seja um módulo novo, né? Um módulo na garantia. Aí, se você não quiser mandar para a garantia, você vai perder... Vai ter que tirar aquele selinho do módulo, né? Porque um outro técnico vai ter que abrir e tal. E lá, na garantia, pode alegar que foi mau uso, pessoal. Ele sabe quando é mau uso. E realmente foi mau uso. Você tinha um módulo de 500 RMS e quis suprir um alto-falante de 3.000 RMS. E isso não pode. Vai forçar a saída e pode ser até que ele queime essa saída, certo? Sabia, não? Então, pessoal, reparem que quando o alto-falante é menor do que o módulo, você força o alto-falante. Quando o módulo é menor do que o alto-falante, você está forçando o módulo. Ah, agora eu entendi! E isso é prejudicial para ambos. Tanto para o alto-falante, quanto para o módulo. Então, assim, pessoal, fique de ouvido atento na distorção do som. Se você usa dois módulos e um módulo é maior do que o alto-falante ou menor, não importa, desligue o outro módulo que está puxando os outros componentes, tá? Deixe só esse módulo ou deixe só esse alto-falante. Vai aumentando o som, vai aumentando o som e veja se ele vai tocar sem distorção. Se não distorcer, pessoal, beleza, pode usar de boa. Observe também o LED Clip do módulo e se o módulo entrou em proteção. Fique sempre de olho nisso. Então, nesse caso, pessoal, não tem problema nenhum você ligar um alto-falante maior ou um alto-falante menor no módulo que seja maior ou menor também. Não tem problema nenhum. Só fique de olho no LED Clip e na distorção. Do mais, pessoal, pode usar de boa. Não tem problema nenhum. Inclusive, pessoal, é muito melhor o módulo ser maior do que o alto-falante porque, assim, você vai ter potência de sobra. Mas, na frente, você quer aumentar o seu projeto, você já vai ter um módulo bacana, um módulo legal. Então, assim, ah, eu estou com um alto-falante de 500 RMS e tenho um módulo de 3.000 RMS. Lá na frente, você pode comprar uns, pô, dois tornados de 3.000, que dá 1.500 RMS cada um. Assim, dois tornados de 1.500, que a gente chama. Então, ficaria perfeito no módulo de 3.000 a 2 ohms, né? Ligação em paralelo ficaria 100%. Então, se você tiver um módulo que seja maior do que o alto-falante, beleza, pessoal? É muito melhor do que ter um módulo que seja menor, tá? Porque aí, mais na frente, você vai querer aumentar o projeto, né? E aí, você vai ter que comprar um outro módulo e aí é gasto, pessoal. É custo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí no comentário. Eu respondo todo mundo. Também tem um link do Instagram aí na descrição do vídeo. E lá no Instagram, pode me chamar tanto no direct quanto no meu WhatsApp. Lá no Instagram tem meu WhatsApp. Pode falar diretamente comigo, pessoal. Eu não cobro nada aí. A gente está aí para se ajudar, tá bom? Olha aí o fila da p... Então, Deus abençoa você, Deus abençoa sua família. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar, quem sabe diz Menina Casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Vem, menina Menina Por favor Casar mais eu